Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui na UNESP. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Celestino, que é professor aposentado do campus Marília, do Departamento de Administração e Supervisão Escolar. Com certeza será um papo muito rico, com muitas informações importantes para você, pedagogo, que está terminando o seu curso, está na reta final e pensando na questão da gestão escolar. Lembrando que o papel do pedagogo não está apenas na sala de aula. Nós podemos dizer que na sala de aula está apenas começando. Então sejam bem-vindos para esse bate-papo. Celestino, obrigado por estar conosco, por aceitar o convite. A palavra é sua para falar com os nossos alunos. Obrigado pelo convite e obrigado também pela possibilidade do retorno à convivência aqui com os amigos do NEAND. Enquanto aos alunos, obrigado por estarem aí, por permitir que a gente possa retomar um diálogo que, no caso dessa proposta do Núcleo de Educação à Distância da UNESP, já tem oito ou nove anos e que precisaria ser, e certamente deverá ser, retomada, ampliada, aperfeiçoada e, certamente, deverá continuar a oferecer a contribuição para a formação do pedagogo, como o Robson acabou de falar, não apenas para o seu trabalho na sala de aula, mas para o seu trabalho também de coordenação, de ampliação, de sustentação, enfim, das escolas e do próprio sistema escolar. Legal, Celestino. Já que estamos falando de disciplina, NEAD, curso de pedagogia, qual que é a importância dessa disciplina, princípios gerais de administração escolar, para o futuro pedagogo? Essa disciplina é importante para ele? Olha, eu entendo que sim, senão eu não trabalharia com ela. Na verdade, a minha vinculação a essa disciplina é antiga, vem dos meus tempos de aluno do curso de pedagogia, quando a disciplina começou a ser ensinada no Brasil. Numa das várias reformulações do curso de pedagogia, aquela que aconteceu em 1939, quando o curso foi sistematizado pela primeira vez e assumiu, de alguma maneira, a estrutura que ele mantém até hoje, a disciplina, que na época se chamava apenas administração escolar, foi implantada. Eu fui aluno do curso de 1954 a 1958. Por essa razão, me encontrei com a administração escolar há bastante tempo. Então, o meu primeiro encontro com a disciplina ocorreu na condição de aluno. Na época, os estudos sobre a administração escolar eram incipientes no Brasil e, de certa maneira, eram incipientes na própria literatura pedagógica. Só a partir dos anos 60 é que há um esforço maior de sistematização da própria disciplina e de definição de uma área temática preferencial. Quais seriam as questões básicas no campo da administração escolar que deveriam, de alguma maneira, direcionar os esforços de pesquisa. Quando a Unesp se constituiu como tal, quando os vários institutos isolados do Estado de São Paulo foram integrados para dar a sustentação inicial para a Unesp, para a instituição, enfim, da terceira universidade estadual, eu fui transferido do campo de presidente prudente para o campo de Marília, assim como vários outros colegas de outros campos. E essa reunião de pessoas vinculadas ao debate e à pesquisa no campo da educação permitiu que o campo de Marília tivesse uma estrutura departamental bastante diversificada. No conjunto dessa estrutura foi estabelecido o departamento de administração escolar e a administração e supervisão escolar. E nesse departamento eu desenvolvi a minha carreira universitária na Unesp e até que me aposentei. Bom, com isso a gente já vê a importância de pensar, porque como o Celestino está dizendo, era pouco pensado o incipiente, as pessoas não se preocupavam, era algo muito do espontaneísmo da administração, podemos dizer, então nós vemos a importância. E o nosso livro, Celestino, como é que você pensou esse livro, que o Celestino é o responsável pelo conteúdo dessa disciplina, como é que você pensou essa disciplina na hora de montar esse livro? O que o aluno vai encontrar nesse caminho aí? Bem, eu pensei a partir de algumas questões que também se colocam no plano internacional, mas se colocam de maneira mais intensa e, ao meu ver, mais grave no plano nacional. Acontece o seguinte, a questão da administração, não necessariamente da administração escolar, a questão genérica da administração é fundamentalmente uma questão ideológica. Na ideia de administração está, de alguma maneira, subsumida a ideia de que algumas pessoas podem administrar e outras pessoas não devem administrar. A ideia que passa é que a administração é alguma coisa especialmente difícil, que requereria talentos especiais e que, por isso, só pessoas especiais poderiam lidar com ela. Mas ainda, a ideia que passa é de que uma pessoa tornou-se administradora ou gestora, porque é a expressão mais corrente hoje em dia, por conta das suas qualificações anteriores. Era uma tarefa que uma pessoa comum não conseguiria realizar. Pessoas especiais precisariam ser chamadas para essa tarefa e, por isso, essas pessoas especiais é que deveriam dar conta da tarefa e, consequentemente, controlar o trabalho das outras pessoas. Um sociólogo americano, extremamente importante, por conta da sua crítica às próprias teorias de administração genérico-empresariais, colocou uma espécie de apelido na administração geral, ou administração genérico-empresarial, se quiser, não chamar assim. Ele dizia que a administração é a ciência do trabalho dos outros. E isso é importante ser relembrado. Essa ideia de que a administração é a ciência do trabalho dos outros acabou passando para o campo educacional. No caso, quais seriam os outros? Os outros seriam os professores. E, consequentemente, os administradores seriam mais importantes do que os próprios professores. Olha, essa é uma luta ideológica com consequências perigosas que estão postas aí. Foi partida desse ponto, do enfrentamento necessário, desse equívoco intencionalmente provocado, que eu pensei o temário da disciplina. Então, ela está estruturada em três grandes temas. E, para cada um desses três grandes temas, eu procurei selecionar pelo menos dois textos da literatura existente que, de alguma maneira, contemplassem aspectos diversificados de cada um deles. Os temas são os seguintes. O primeiro é sobre o próprio objeto da administração escolar, de que se ocupa, enfim, a administração escolar enquanto disciplina acadêmica. O segundo é sobre a questão da democracia e a questão da participação, já que a disciplina se chama princípios gerais da administração escolar. A mim, pelo menos, me parece, e a alguns outros professores também, que os princípios centrais deveriam ser esses. Quer dizer, não é possível pensar a administração escolar no campo educacional sem pensar a questão da administração, e também não é possível pensar essa mesma questão da administração escolar no campo educacional sem pensar a questão da participação. Por fim, o terceiro tema diz respeito a uma espécie de amplitude maior ou menor do trabalho no campo da administração. Existe a administração escolar no sentido estrito, ou seja, a administração que se desenvolve no interior das escolas, e existe a administração escolar no sentido mais amplo, a administração que se desenvolve em relação aos sistemas escolares, que passa consequentemente do limite da escola para o plano dos órgãos de apoio à escola. São questões mais amplas, mas todas elas, de qualquer maneira, radicam num ponto de partida que não pode ser ignorado, radicam no trabalho do professor. A administração escolar, em última análise e em qualquer situação, é alguma coisa que legitima a sua existência a partir da contribuição que ela possa fazer para que o trabalho do professor se realize da melhor maneira possível. Não adianta eu ser um gestor maravilhoso, entre aspas, e não ter uma equipe ao meu lado, não contribuir para o desenvolvimento dessa equipe. Aquela ideia hierárquica de cima para baixo cai, porque é uma administração, uma gestão horizontal, onde todos sejam participantes desse processo, lógico, influenciando e sofrendo influências, mas em prol de algo maior que essa escola. Nós temos aí um desafio, e até para o professor se entender também, gestor. Exato. Bom, vou conversar rapidinho nessa entrevista, porque não haveria muito tempo para isso, mas enfim, há um texto meu que não está relacionado entre os textos para essa disciplina agora, mas que trata especificamente desse problema, de como nós podemos e devemos passar das situações de sala de aula para as situações da escola, e como nós devemos articular situações da escola com as situações gerais do sistema escolar. No fundo, quando um professor planeja o seu trabalho para a sala de aula, ele desenvolve já uma atitude, uma atividade administrativa. Ele tem que tomar decisões, o que significa incluir algumas coisas e, consequentemente, incluir outras. Tem que tomar ainda em seguida novas decisões administrativas, como ele vai lidar com as coisas que ele incluiu. Como vai ser avaliado o que resultou, do modo pelo qual ele lidou com as coisas que ele incluiu, e daí para frente. Ou seja, existe na situação didática pedagógica, já em gérmen, uma situação administrativa, que nem sempre é captada e percebida. E por não ser captada e percebida, ela acaba não sendo referenciada. Ou seja, a administração escolar procura se pautar, e quase sempre produz desastre por essa razão, procura se pautar por situações da administração empresarial e não por situações da própria escola. Esquece o foco, perde esse foco. E com a chegada da Base Nacional Curricular Comum, as formas de administrar permanecem, mudam? O que acontece a partir disso? A Base Nacional Curricular Comum, ou Base Nacional Comum Curricular, eu nunca sei exatamente o que corresponde a sigo. É uma questão extremamente controversa. Em tempos mais calmos na vida nacional, em momentos em que nós pudéssemos discutir com um pouco mais de tranquilidade e de objetividade, a discussão, ao meu ver, começaria a respeito da própria necessidade da existência ou não da chamada Base Nacional Comum Curricular. porque a existência dessa base provoca, gostemos ou não, e muita gente gosta, mas gostemos ou não, provoca, de certa maneira, uma limitação do horizonte de trabalho dos professores. Os professores terão muito menos liberdade para decidir a seu critério aquilo que eles entendem que deva ser ensinado. Eles terão que ensinar aquilo que está posto como obrigatório na Base Nacional Comum Curricular. Essa é uma questão muito séria, que não foi examinada e provavelmente não será. O que ela implica na própria contestação prática é do saber pedagógico. A grande questão pedagógica é exatamente essa. Como é que nós selecionamos os conteúdos que serão a sustentação do nosso trabalho? Embora haja muitas outras questões pedagógicas relevantes, a questão central continuará sendo sempre essa. Quer dizer, a cultura é maior que a escola. A cultura toda não cabe na escola. Então, é preciso selecionar no interior da cultura quais os elementos que são fundamentais, por conta da sua própria significação, para se tornarem objeto do trabalho escolar. Essa é uma decisão do professor e dos professores, organizados num projeto. Tudo isso, de alguma maneira, acabará ameaçado pela presença ostensível e obrigatória da chamada Base Nacional Comum Curricular. Não estou dizendo que essa base não leva a ver, mas estou dizendo que é um fato novo sobre o qual nós vamos ter que refletir bastante. Por outro lado, em relação à administração escolar, propriamente dito, a existência da Base Nacional Comum Curricular vai provocar duas situações bastante diferentes para a vida das escolas. A Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental, aparentemente, é uma proposta bastante homogênea, bastante articulada e, como tal, quase que necessariamente obrigatória. Já a mesma base para o ensino médio tem características quase que opostas. A característica não é a homogeneidade, não é a consistência interna, é a flexibilidade e, consequentemente, as alternativas curriculares. Como na história do sistema escolar brasileiro, ninguém se propôs até hoje, com estudos que levassem a proposição de um modelo para a unidade escolar no Brasil, para a escola brasileira, como nós temos escolas com os mais diferentes padrões e com as mais diferentes estruturas, nós podemos ter situações muito diferentes também em relação à própria presença efetiva da Base Nacional Comum Curricular ou Curricular Comum, como queiramos. Por quê? Nós temos escolas que são apenas dos anos iniciais do ensino fundamental. Temos escolas que são dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental, quando a organização já é diferente. Temos escolas que são de todo o ensino fundamental e mais do ensino médio. Temos escolas só do ensino médio. Temos escolas dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, é praticamente impossível, de momento, projetar uma visão unitária sobre como a presença da Base Nacional Comum Curricular vai refletir sobre as questões da administração escolar. Por outro lado, isso pode se transformar num desafio positivo, na medida em que os gestores escolares se dêem conta, ou, de certa maneira, recuperem a visão de que a principal tarefa de um administrador escolar é contribuir para a melhor organização possível do trabalho de ensino nas suas escolas. Para isso, a administração escolar vai ser chamada, e, dessa vez, de uma forma bastante sugestiva. Vamos aguardar a resposta. Com certeza. Bom, vocês estão vendo que tem muita coisa pela frente, vocês vão ter um estudo agora, mas o professor está dizendo aqui a necessidade de acompanharmos, de realmente continuarmos estudando, buscando o nosso caminho. Você, professor, não, mas ainda bem que eu não vou trabalhar na direção, na supervisão, mas você é responsável pela gestão da sua sala de aula. Então, não deixe esse estudo passar em branco. Ah, eu faço de qualquer jeito. Não perca a oportunidade de aprender, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. E, na sua sala de aula, não se esqueça, você é o responsável por essa gestão. Professor Selecino, estamos chegando no fim do papo, né? A gente conversa, se deixar, a gente passa a tarde aqui, vai ser uma longa metragem, né? Mas, é, bom, eu tenho muito papo ainda. Eu tenho bastante, né? Nós queremos agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, suas contribuições sempre muito importantes, não só no livro, como aqui agora. E eu deixo aí a palavra para que você se despeça dos nossos alunos. Um último recado, olha, aquele não se esqueça, a última dica que você quer dar hoje, né? Bom, para esses alunos em especial, há um recado indispensável. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo já foi dirigida por Paulo Freire, ninguém menos Paulo Freire. E a memória de Paulo Freire é vítima de um ataque desmedido, injusto, desagradável, absolutamente equivocado e certamente temerário. Ninguém melhor que professores e administradores escolares da Secretaria Municipal de São Paulo para recuperarem a sua memória, enquanto administrador. Todo mundo conhece Paulo Freire, mundo afora, por conta das suas contribuições teóricas e práticas, em relação à própria concepção de educação e em relação ao modo pelo qual a educação pode e deve ser colocada a favor do desenvolvimento e da própria libertação das pessoas. Nem todo mundo se lembra, mas quem é funcionário da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo não pode esquecer. Pouca gente se lembra de Paulo Freire, administrador escolar. E Paulo Freire foi administrador escolar, num momento muito importante e trabalhando a partir das suas convicções, das suas crenças, das suas proposições, dos seus valores. São Paulo teve isso, São Paulo pode recuperar isso. E eu espero que vocês se empenhem e contribuam para que novas notícias, novas situações, novas conquistas, enfim, se desenvolvam na nossa Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado a todos e espero que daqui até o final vocês continuem tendo o prazer e alegria de participar desse curso. Muito bem lembrado a imagem de Paulo Freire, aliás, eu costumo dizer que o Brasil ainda não conhece Paulo Freire. É triste isso, mas nós temos cátedras pelo mundo afora, pessoas realmente se debruçando sobre a teoria de Paulo Freire, sobre o ideário de Paulo Freire e não com mimimi, vou usar esse termo bem popular, que nós vemos hoje na mídia, uma mimimídia, querendo denegrir a imagem de um pensador, um educador, alguém que transformou vidas, porque educação tem que fazer isso, na boca de quem não sabe o que é educação, de quem não sabe o que é educador, não sabe nem de que lado começa a sala de aula. E bem lembrado pelo Celestino, cabe a nós, educadores, retomarmos a memória desse grande educador brasileiro, Paulo Freire. Muito obrigado, encerramos aqui o nosso papo, até qualquer hora, um grande abraço para vocês e vamos em frente, estamos na reta final, sucesso, voos altos e muita leitura. Até mais, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!